Música Foi campeão da Copa do Brasil aqui no Maracanã em cima do Flamengo O árbitro apita e a bola rola Começa Flamengo e Esporte pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Vamos estar acompanhando também São Paulo e Havaí jogo no Morumbi Olha o Adriano, dominou, driblou, limpou, chutou, golaço Gol do Imperador Ele voltou com tudo da seleção brasileira Que belo gol de Adriano logo no começo do jogo Faz a festa da maior torcida do Brasil Passe do Petkovic Ele dominou, ajeitou, limpou para a canhota famosa Que já fez várias vítimas no futebol Adriano Veja por outro ângulo O gol de Adriano para o Flamengo Flamengo 1, Esporte 0 Volta a bola para o Zé Roberto Everton lá da esquerda, saiu o cruzamento Adriano dominou no peito de voleio Quase mais um golaço O Imperador rubro negro Voltou com tudo da seleção brasileira Se ele faz esse gol, ia ser mais bonito que o primeiro O Magrão ficou só olhando, rezando para a bola e para fora É, Lino, você falou A seleção fez bem para ele Ia ser um golaço Vai faltar placa no Maracanã se ele continuar jogando desse jeito O golaço que ele ia fazer É, só que adiantou demais a bola O Arce e o Adriano que está numa noite pirada Fez um lindo passe para o Denis Marques Ele saiu na cara do gol Condição legal Magrão, Magrão não foi driblado Magrão na bola no tempo certo Ele esperou a definição Agora a enfiada de bola do Adriano Foi espetacular, hein É uma das melhores atuações do Adriano Até aqui nesse retorno dele ao time do Flamengo Vem, Carlos Eduardo Lino Vai para a cobrança o Paulinho Ele vem para a bola Pegou forte E o Bruno olhou e essa bola saiu Dentro de mais tranquilidade Escanteio cobrado Bola na área Subiu de cabeça ao Álvaro E ele deu um passe de cabeça para o Petkovic Que tem muito campo para armar Zé Roberto está impedido aqui na frente Agora a condição é boa Petkovic para o Zé Roberto Pode sair o gol Chuto cruzado é gol GOOOOOOOL O do Flamengo Zé Roberto Num bom ataque armado pelo Petkovic Que esperou a hora certa para passar Para o Zé fugir do impedimento E acertar essa bomba cruzada Veja a tranquilidade e o momento certo No passe do Petkovic Zé Roberto faz a festa da maior torcida do Brasil O Flamengo amplia Flamengo 2 Esporte 0 Saiu errado o lance E o Flamengo recupera com o Zé Roberto Bom drible do Zé Denis Marques Passou bem Tem o Zé Roberto na ponta Denis Marques levou sozinho Colocou na frente O Durval deu uma trombada no atacante do Flamengo E está fora Está expulso o jogador do esporte O número 4 Olha lá Foi o Durval Durval que usou ali o braço Ficando de trás o Maldonado Ele escorou para o Leonardo Moura Saiu o cruzamento Adriano de cabeça Magrão pulou O Adriano cabeceou Essa bola para baixo Veja aí como ela chegou Ele ganhou do zagueiro A bola foi tocada para baixo O Magrão foi lá para conferir A bola passou pertinho do gol Escanteio já cobrado curtinho ali pelo time do Flamengo É o Moura na devolução Cruzamento na boca do gol Álvaro de cabeça Magrão deu tapa na bola Olha o Álvaro como entrou bem no time do Flamengo E o cruzamento do Petkovic Como a Duda Streb falou Está sobrando saúde para o Pet Ele está correndo muito O Ronaldo Angelim também vem Bola na segunda trave Olha o toque de cabeça do Álvaro Magrão No rebote Denis Marques para fora Inacreditável a chance Petkovic Álvaro de cabeça Magrão no rebote Um presente para o Denis Marques Petkovic para o Denis Marques Ganhou bem do zagueiro Deixou caído ali o César Denis Marques cruzou Adriano de voleio Magrão Adriano está afim de fazer mais um belo gol no Maracanã E jogada do Denis Marques Você revendo com a gente E o cruzamento perfeito para o Adriano pegar de voleio E o Magrão fazer uma grande defesa Que lance do jogo Palmeiras líder com 44 Petkovic bateu a falta A bola chega na área E o toque de cabeça Magrão Álvaro de novo Apareceu para mais uma cabeçada Com perigo O zagueiro Álvaro E o Magrão tendo trabalho Everton bom Passa na diagonal Ronaldo Angelim dominou dentro da área Se desequilibrou Tocou para o Everton Saiu o cruzamento Adriano Ele está tentando fazer outro golaço Continua tentando agora Uma puxada do Adriano Olha só De costas o zagueiro em cima Bola veio forte Ele ajeitou Puxou no fundo do campo Everton Cruzamento Bola na área Adriano de cabeça Magrão Olha se o Adriano está brilhando O Magrão também Que defesa do Magrão Sensacional O Magrão sai com o Zé Roberto Na velocidade Adriano já partiu Pedindo na frente Zé Roberto segurou Deixou para o Petkovic Limpou a jogada Para o Zé Roberto Na cara do gol O Magrão saiu O Zé Roberto Acabou caindo Mas o Magrão Foi na bola Facilidade de passe Do Petkovic Zé Roberto e Adriano São as opções Petkovic pode bater Para o gol Ele chuta E o Magrão defende Adriano e Pet É falta para o Flamengo Vamos ver quem vai Para a cobrança Petkovic Magrão Uma cena repetida No segundo tempo O Magrão voando Para fazer uma grande defesa Bela cobrança do Pet Veja por esse ângulo Que voo do Magrão Olha aí o Dutra Falta cobrado Olha o toque de cabeça Quase o gol Do esporte Aqui no Maracanã Análise do Carlos Eduardo Lino Na bola O Leonardo Moura A bola chegando na área Cabeçada É gol Adriano Gol Adriano O imperador rubro negro O artilheiro do campeonato brasileiro Marca o décimo segundo gol dele E o terceiro gol do Flamengo No Maracanã Adriano tanto tentou Que fez mais um Agora de cabeça Faz a festa maior Torcida do Brasil Adriano Flamengo 3 Vibra o imperador O Zé Roberto Fez uma boa partida Já tinha jogado bem Contra o Santo André Agora Entra o Bruno Mezenga O Zé Roberto é aplaudido Foi aplaudido discretamente Quando Apita o árbitro E termina o jogo No Maracanã Vitória do Flamengo Flamengo 3 Esporte 0